Música 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 Sashkar d'ostho, I am Harish Pal here from Indos TV Today we have arrived at Penda Taliban Jilajrandravich, Sardar Chalman Singh And his son Gurudev Singh A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí Então, quem tem que fazer isso para fazer isso? Eu não sei que eles estão preocupando com seus fios, e eles estão preocupando com seus fios de assinatura, mas eu fiquei preocupado com seus fios. Agora eu vou fazer uma pergunta, o que eles estão meantem aqui? Por isso que eles estão meantem aqui, mas você não está meantem aqui, se você não está meantem aqui? Sim, isso acontece com uma coisa complexa, quando eu vou meantem aqui, os filhos meantem aqui. O que é isso? A CIDADE NOVA É muito importante o que você conhece. O nome do Kinné, o nome do Kinné, ele fala de uma pessoa que não se conhece. O nome do Kinné. O que ele conhece? Ele conhece as pessoas, mas as pessoas estão aqui. O que ele conhece? O que ele conhece? O que ele conhece? O que ele conhece? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. E aí E aí